Fiquei aqui, um louco meio perdido, sem compreender tanta solidão Que me chateia e tira a paz do coração Me joga o cabresto que eu te amadrinho Do sonho que tive apurando o caminho A dor que me leva é uma cruz tão pesada Que perturba o silêncio da alma calada Acordei os meus versos todos machucados Busquem nos recordos vivido ao teu lado O amor que sufoca é de trança pareia Não se vai a imagem da vida mais feia Mas tem de ti a verdade sincera Do amigo aqui que ficou na espera A falta que faz tua prosa amiga Ainda te escuto pra tudo que diga A força que tive foi menos que a sorte A força que tive foi menos que a sorte A bondade que tinha sempre me faz forte O homem que vive agora na graça A que te eterniza com moldura na praça O homem que vive agora na graça 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 Mas tenho de ti a verdade sincera Do amigo aqui que ficou na espera A falta que faz tua prosa amiga Ainda te escuto pra tudo que diga A força que tive foi menos que a sorte A força que tive foi menos que a sorte A força que tive foi menos que a sorte E o homem que vive agora na graça A que te eterniza com moldura na praça A que te eterniza com moldura na praça A força que tive foi menos que a sorte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Por que viver estradiando muitas vezes? Me pergunto Porém também não entendo por que não viver assim Mas descobri com espanto Ou bata na anca do bingo pra fugir de mim Eu levo a querência comigo pra todo lugar Encontro os caminhos que sigo Sem saberia assim, talvez eu prossiga na estrada Para me encontrar Ou bata na anca do bingo pra fugir de mim Eu não sou dono da estrada Eu não sou dono da estrada Mas eu não sou dono da estrada Mas eu não sou dono da estrada Eu não sou dono da estrada Eu não sou dono da estrada Vivo de esquila nestas timba de campanha E não me acanha por lote de correda E não me acanha por lote de correda Seja merino ou taltex vai tesoura Tudo a martelo no modo tradicional Tudo a martelo no modo tradicional Seja merino ou taltex vai tesoura Tudo a martelo no modo tradicional A canha pura bem fervente pra garganta Porque a mão santa não pode se resbalar Que estas bichinhas são os mimos do patrão Largo limpinha a coisa mais linda de olhar Que estas bichinhas são os mimos do patrão Largo limpinha a coisa mais linda de olhar Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o Senhor do Céu me deu Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o Senhor do Céu me deu Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o Senhor do Céu me deu Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o Senhor do Céu me deu E nas volteadas já parei na pico-mã Bueno delão, rebanhão de pura origem Estendo poncho, já maneio, vai tesoura A mão é boa e deste jeito a gente vive Estendo poncho, já maneio, vai tesoura A mão é boa e deste jeito a gente vive Empurro o lã pra dentro da bolsa grande E o que embolsa se atracada é socador A cada ovelha é uma ficha que arrecado Pego os trocados e já me vou pro corredor A cada ovelha é uma ficha que arrecado Pego os trocados e já me vou pro corredor Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o senhor do céu me deu Esquilador nessas fronteiras que só eu Este é o destino que o senhor do céu me deu O que é o destino que o senhor do céu me deu A cada ovelha é uma ficha que o senhor do céu me deu A cada ovelha é uma ficha que o senhor do céu me deu A cada ovelha é uma ficha que o senhor do céu me deu Mora um velhito e Deus Mal sabe onde estão os seus Mas sabe muito da vida Vive das almas que cruzam E apeiam na porteira Na calma das corticeiras De promessas esquecidas Vez por outra algum campeiro Numa volta de domingo Desencilha e solta o pingo Pra pastar o bondo verde E lhe chega de visita Pra um mate com pouca erva Pois isso tem de reserva Pra um amigo matar a sede Dizem que foi capataz De uma estância no seival Que amansou muito bagual Com jeito e laço nos tentos Que estendeu tropas pesadas Por estradas e arroios Mas assim feitos a boios Se perdeu na voz dos ventos Foi mansidão de olho d'água Quando lhe foi boa vida Fúria de sanga crescida Quando a morte fez costado Dizem que paga os pecados Que cometeu quando moço Mas não há fundo de poço Que não tem algo guardado Mas não há fundo de poço Que não tem algo guardado Alma de rancho nos olhos Sabe da vida e lhe basta Coração manso que pasta Na mesma sombra que os bois Que talvez hoje ainda valha Bem mais que a própria existência De quem já teve querência Um antes e um depois Todos sabem que o velhito Morador das cortiseiras Que às vezes abre a porteira Quando o Cusco avista alguém Neste fundo rincão pampa Mora uma alma esquecida Que espera pouco da vida Que lhe deu pouco também Dizem que foi capataz De uma estância no seival Que amansou muito bagual Com jeito e laço nos tentos Que estendeu tropas pesadas Por estradas e arroios Mas assim feitos aboios Se perdeu na voz dos ventos Foi mansidão de olho d'água Quando lhe foi boa vida Fúria de sangra crescida Quando a morte fez costado Dizem que paga os pecados Que cometeu quando moço Mas não há fundo de poço Que não tem algo guardado Mas não há fundo de poço Que não tem algo guardado Que não tem algo guardado Que não tem algo guardado Pelo que se apotra Te vejo milonga Na minha encortada Não sinto e não vejo E pouco me agrada Quando uma das duas Se aparta da outra Paguala te vejo De um jeito pampiano Milonga te sinto Por bordão e prima Se não for assim Me perco na rima Me perco na rima Pois nada me adianta Se eu não for Milonga e pampiano Milonga e baguala Vigo ele garganta Na mesma escramuça Parece outra fada E pela que baila Extraviando as garras Não creio que alguma Pareça ser santa Porém acredito que seja Baguala pela polareira Que ergue do chão Quando por milonga Se escapa das mãos Tu que não é encordada Por brino que embala E sendo milonga Te canta o mais potro Em campos de doma Por ser pajador Onde se abaguala O mais esporeador Que lindo foreia O pala pra os outros Se não for baguala Duvido que tenha Um outro requinte Que seja do agrado De quem por costume Já traz milongiado O que deixa eco Num grito de venha Baguala e milonga Sonido e cadência Que em cada repique Se adona do espaço Onde se rebusca Do apego O machaço O que nos garante Que temos querência Lanceio de pátria Que o tempo embussala Onde se entropilham Estampa e guitarra Quando vem pra forma Farejando as garras Da mesma pelagem Milonga e baguala Milonga e baguala Bichitos se fez um pala Num palavrear de mangueira A noite vela uma pena Alma negra sem luar Três bairros a material Declina solta em bandeira Quem andou sempre por manso Na estrada à frente do gado Vem afondando os vasos Rachando o chão do potreiro Como por desconhecer A quem anda a manguear O cimarrona tigrado Eram como companheiros Destes que andam faceiros Na sombra que dá o estrivo Entre acorros e ganidos Rosam ouro e sando pelo Alguém se foi e não sabe Grito de campo e de alma Anda um mangueando os três bairros Que matreira e unha forma Do seu parceiro de vida De mangueira e de estrada Ainda que fique uma cruz Assinalando uma ausência A alma que tem essência Não despega assim no mar Na terra que viu a paz Batizada de querência Não despega assim no mar E o prazer do galpão Se fez luz pra um poema Há uma alma morena Com terra no coração Há uma alma morena Com terra no coração Obrigado! Obrigado! Eram como companheiros Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Logo ele que pelo faro Bem conhecia a fronteira Açoita, cavalo, espinilho Eguabiro, barrasteira Logo ele que em viagem Com suas boas seguras Nunca desando cruzadas Nunca desando cruzadas Por essas trilhas noturnas Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Logo ele que em viagem Pela pisada ou capim Rastro de porco do mato Cancha de graxalim Logo ele que pelo gosto E adicentos acordas Corvos leves e salores Sabor de lima ou barriada Jango pagou com a vida Acima de contrabandeado Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Por motivo do casório Tão comentado da filha Saiu buscar o choval A frente da comitiva Foram horas de agonia Que finaram a ocasião E que apiaram do cargueiro O corpo do capitão Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Traído numa emboscada Tomou honrando a palavra Para ver feliz Para ver feliz no altar A filha que se casava Bem encarnado Bem encarnado Se atingiu Jurado em choval Quem chegou cantando a vida Chorou junto ao funeral Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Se acaba Jango pagou com a vida Assina de contrabandeado Sim Esta partida T 0 Vestima 0 16 2 2 7 Música La suerte que escámalote en el río bailando va La ilusión golpea la duda Olvidando la gran herida Que le ahoga a la perra vida En sonrisas de llanto y sal Música Vida y sueños cambian Como el cauce azul de la inmensidad Y la dicha muere En la niebla gris de su soledad Y en la corriente daba Todo el sentir Que se perdió Gran la esperanza de aquel Más allá Como en la corriente el hombre va Prendido a su sueño y voluntad Pero siempre olvida que el vivir Esa hueva siempre a un más allá La dicha es de espuma y puede estar Prendida a un remanso en libertad Pero no bien sabe que es su andar Granqueando en la arena de morir Y así va la vida en soledad Tormenta en el alma Y correntada Agua! Vida y sueños cambian Como el cauce azul de la inmensidad Y la dicha muere En la niebla gris En la niebla gris De su soledad De su soledad Y la corriente daba Todo el sentir Que se perdió Tras la esperanza de aquel Más allá Como en la corriente el hombre va Prendido a su sueño y voluntad Pero siempre olvida que el vivir Esa hueva siempre a un más allá La dicha es de espuma y puede estar Prendida a un remanso en libertad Pero no bien sabe que es su andar Granqueando en la arena de morir Y así va la vida en soledad Tormenta en el alma Y correntada 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 A chuva calma, a colher é uma semana Em teste arqueada ainda falta um ento de chão Sinto saudade dos carinhos da paisana Sina dourada pra quem tem meu coração O gado arisco marcha firme ao despacito Maneco rosa abre o peito e chama a trova O negro buenacho conhece as manhas de um grito Que sarandeia quando a goela se alvorota O negro buenacho conhece as manhas de um grito E sarandeia quando a goela se alvorota E o meu gateado muy delgado perde boca E o meu sombrero sobre o pojo se faz pincha Quando a garoa quer a mansa fica louca E a cavalhada ponte anda a tropa relincha Tenho um parceiro que não sai do meu costado E quando atiço vai na ponta e vem de volta Um cuscovaio por amigo batizado Um companheiro que no estímulo não se solta Tom amarante entonado sobre as galas Desdobra o mundo nesse mate azul confronto Escorro o povo das mágoas campeando farras E uns cinco salsos leva o resto no outro encontro Trope a noceio se temblou frente ao destino Pois é por quebra que um fronteiro se retrata Ouvindo o berro da tropa de pelo fino Enforquilhado deixando boinaculada Ouvindo o berro da tropa de pelo fino Enforquilhado deixando boinaculada E eu portanto tenho em tela uma estropeada Mas não há nada que faça eu trocar de rumo A mala certa e me castigo nas volteadas Mas algum dia Deus me ajuda e eu me aprumo Levanto a china na lancada o meu gateado De pau a pique, santa ferro, ranchinho Largo meu pingo lá pro fundão do banhado E faça o resto da vida a tropear carinhos A tropear, a tropear, a tropear carinhos De pau a pique, santa ferro, ranchinho No campo da frente das casas da estância Gritou quero quero anunciando a chegada O beijo crioujo alardeou na distância Ninguém entendeu aquilo por nada O ermo do campo estendia-se léguas Nenhum andarilho se vinha chegando Somente as tampeiras, potrilhos e éguas E o pasto nativo seguia brotando São tantas as vezes que isso acontece Os bichos presentem que alguém vai chegar E a gente que pensa, as vezes esquece Que há coisas que os olhos não podem olhar Barulhos de cascos chegando nas casas E vozes que chamam por entre arvoredos Imaginação que por vez cria asas Ou velhos fantasmas na sombra do medo A voz das tampeiras chorando pedaços De um tempo remoto em que o pago era moço Histórias do velho enforcado no laço Da moça encontrada no fundo do poço Tabelas, restringas, corotões, cemitérios Herança de um tempo de adaga e garruxa Projeta incerteza, grandíssimos mistérios No imaginário da gente gaúcha São tantas as vezes que isso acontece Os bichos presentem que alguém vai chegar E a gente que pensa, as vezes esquece Que há coisas que os olhos não podem olhar Barulhos de cascos chegando nas casas E vozes que chamam por entre arvoredos Imaginação que por vez cria asas Ou velhos fantasmas na sombra do medo E vozes que chamam por entre arvoredos Um velho observava numa praça O bronze de uma estátua de valor E nela esculpido estava um homem Em um cavalo pelo jeito marchador Empunhando uma espada já sem brigo Pelo tempo seu lenço cinza na cor O semblante expressando valentia E trazia bem firme as pédias na mão O concreto não prendia aquela imagem Porque o velho olhava com o coração O velho olhava com o coração Logo abaixo das patas do marchador Um menino, pés descalço e uma mulher Pela sombra que a estátua projetava Uma das esporas vinha ali calçar no pé O velho olhava com o coração O velho olhava com o coração A ponta da espada já sem brilho Conservava um fio maior que aquele teu Pois sangrou o olhar do velho que mirava O menino e a mulher sobre o cimento Pois sangrou o olhar do velho que mirava O menino e a mulher sobre o cimento Um barreiro bateu asa sobre a anca Sem temer abriu o pico, levantou Dividindo com o menino a mesma cena Mesclando penas sobre o bronze de valor Dividindo com o menino a mesma cena Mesclando penas sobre o bronze de valor A ponta da espada já sem brilho Conservava um fio maior que aquele teu Pois sangrou o olhar do velho que mirava O menino e a mulher sobre o cimento Pois sangrou o olhar do velho que mirava O menino e a mulher sobre o cimento Um barreiro bateu asa sobre a anca Sem temer abriu o pico, levantou Dividindo com o menino a mesma cena Mesclando penas sobre o bronze de valor Dividindo com o menino a mesma cena Mesclando penas sobre o bronze de valor O velho olhava com o coração O velho olhava com o coração Amém Amém Aquela porteira grande Com estronca reforçada É o caminho das casas Quando tu vens da invernada Ali por certo cruzaram tropeiros e domadores Parteiras trazendo a vida a tanta gente e seus valores Andante correntando o campo Alguma visita amiga Fui montado em petiço Assumando uma cantiga Ali no chão um capataz Deixando a marca da volta Deixou a porteira e se foi Ao tranco levando a tropa Por certo esta porteira já foi vida em outro tempo Um angico que desfoliava no outono pelo vento A noite rondam fantasmas Das comitivas campeiras Vozes e perros de galo Que cruzaram da porteira Ali no chão um capataz Deixando a porta Deixando a marca da volta Fechou a porteira e se foi Ao tranco levando a tropa Por certo esta porta Por certo esta porteira Já foi vida em outro tempo Um angico que desfoliava Um angico que desfoliava no outono pelo vento A noite rondam fantasmas Das comitivas campeiras Vozes e perros de galo Que cruzaram na porteira 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 Sete potros parados Já com três anos fechados Para o braço do Romualdo Voltear no estilo campeiro Pro secordas e aperro O sal grosso reforçado Para educar os desbocados Da estancia dos prestigios Romualdo correu os olhos Para a potrada na mangueira E entre tufos de poeira Parou o olhar no fragado Flete aceso e entonado Pingo, fachudo e estampa Pingo, fachudo e estampa Negro da barriga branca Verde o bocal e socado Numa armada de tirão Que se roubei no fervido O bragadito atrevido Beijou o palanque primeiro Depois vai cheio e abenço Depois vai cheio e abenço O caletava montado Pra puxar um leio cruzado Verde o lago ao madrinheiro Te acomoda e cala fundo As puas nesse ventena Tu és da estirpe d'orena Bem estribado não cai Leva sempre pra onde vai Jeito do pago sagrado Que este chucro aprendizado Foi herança do teu pai Pelo terceiro galope Já floreava mui pachola Com quatro galhos na cola Na anca Um laço rudilhudo A coragem não é tudo Tem calma, perícia e jeito Com a cincha no osso do peito É que se amansa um crinudo Não tem de perder a dor E nem potro que se atira Quem aprendeu com tio mira Nunca vê a coisa feia Firma o garrão na perreira Troteia dando risada Se acaso leva a rodada Já sai pisando na orelha Que acomoda e cala fundo As puas nesse ventena Tu és da estirpe d'orena Bem estribado não cai Leva sempre pra onde vai Jeito do pago sagrado Que este chucro aprendizado Foi herança do teu pai Tem de perder a dor E assim fez um cancès A banca imenco A banca imenco A banca imenco A banca imenco Chega da vida A sanga segue seu rumo, lavando o lombo da terra E refrescando os perros depois que a faina encerra Enquanto cortam seu curso os buenos de quatro esteios Repondo o vício já gasto no sol que inchando o rodeio O entardecer é uma bênção quando regressa na escolta Que até as léguas da ida parecem cortar na volta Num opa merma o cansaço que silenciam estribos Porque já canta a campona seu atalanto nativo De volta a paz galponeira, outro dia tudo igual A catedral campejana repete um velho ritual Então no tranco de sempre, ali da vila do avesso Xergões encilham os bastos e o fim retorna ao começo Do fogo uma visagem vai levantando o alolé A branca alma da planta que ao trote volta pro céu Talvez daí o encanto que sempre ronda o arrebó A tarde sangrando o manto na lenta morte do sol Que enfim entrega-se às sombras na luz da noite e no dia Para abordá-las inteiras na misteriosa magia E esparramar-se aos poucos Na escuridão que em açoite lhes pedaça em estrelas Na arcos do dia, na noite, de volta a paz galponeira Outro dia tudo igual A catedral campejana repete um velho ritual Então no tranco de sempre, ali da vila do avesso Xergões encilham os bastos e o fim retorna ao começo Xergões encilham os bastos e o fim retorna ao começo Jesus Com suas lanças de ouriço A dona defende a flor Nela abelha, nem o beija-flor Assino mais, cegão nela Nem tão pouco marimbondo Arrisca a lanhar o lombo Na busca do beijo dela Só o vento se espinha tondo De beijar quando passa Nas lanças, chora a desgraça Do seu cruel desamor Incangível e suspensa Ela ri da indiferença De quem não gosta de flor Ela é a triste flor de um dia Que se quer, mas não se alcança Que de nós se distancia Com os espinhos da lembrança Ela é a triste flor de um dia Que se quer, mas não se alcança Que de nós se distancia Com os espinhos da lembrança Que se quer, mas não se alcança Que de nós se não se alcança E quem não gosta de flor de um dia Minosa flor que se esconde Entre os espinhos da tuna Nessa trincheira se arruma Que nem mulher vaidosa Pois tem igual uma creirice Para colher tão difícil Para beijar tão gostosa Quando chega a primavera O ancho fica mais lindo Quando esta flor vai se abrindo Num labirinto das lanças Lembrando que há nesta vida A flor da mágoa sentida Que desabrocha a esperança Ela é a triste flor de um dia Que de nós se distancia Com os espinhos da lembrança Ela é a triste flor de um dia Que sequer não se alcança Que de nós se distancia Com os espinhos da lembrança A flor da mágoa sentida A flor da mágoa sentida Uma dor da mágoa sentida A flor da mágoa sentida Uma dor da mágoa sentida Morrem as flores sobre o cinza do cimento Nem mesmo o tempo vai fazer vingar a cor Perde o encanto quando elas são colhidas E oferecidas em memórias de um amor De um amor Anjos sem vida de concreto envelhecido Guardam nas asas a vontade de voar Semblando e triste como as rosas nas paredes Que enfeitam quadros que a morte fez desbotar Fez desbotar Lágrimas quentes de velas que se derretam Mãos que prometem agarradas sobre a cruz Promessas tantas junto a paredes sem vida Saudade ardida Dores escondidas Corpo sem dúvida Portal da dor Portal da dor por onde olhares desconfiados Cruzam buscando algo além que o próprio olhar Segue os caminhos na certeza de que um dia Na pedra fria terão flores a enfeitar Beijo roubado Beijo roubado Beijo de um beijo da flor Ali plantadas como prova de um querer De nada vale enfeitar a pedra fria Se o sentimento já não vai mais renascer Anjos sem vida De concreto envelhecido Guardam nas asas a vontade de voar Semblando e triste como as rosas nas paredes Que enfeitaram Que enfeita um quadros que a morte fez desbotar Fez desbotar Lágrimas quentes de velas que se derretam Mãos que prometem agarradas sobre a cruz Com essas plantas Com essas plantas junto a parede sem vida Saudade ardida Dor escondida Corpo sem luz Portal da dor por onde olhares desconfiados Cruzam buscando algo além que o próprio olhar Cegos caminhando Cegos caminhando na certeza de que um dia Na pedra fria terão flores a enfeitar Beijo roubado Todo beijo de um beija-flor Ali plantadas como provas de um querer Lembra da valia enfeitar a pedra fria Se o sentimento já não vai mais renascer E até a pedra fria terão flores a enfeitar E a pedra fria terão flores a enfeitar E a pedra fria terão flores a enfeitar Que lejos están las mañanas de sol Aromadas de pan de mi vida de ayer Por donde andarán los amigos del barrio Que se fueron días pa' nunca volver Que lejos están aquellas tardes puebleras El anda en la estación, el silbato del tren Donde estarán mis juguetes de niño Callejera ilusión que yo nunca olvidé Que lejos están las noches de ensueño De cielitos colmados de estrellas muy claras Mi noviecita primera recordará el instante En que casi temblando me atreví a besarla Quisiera encontrarte en mi pueblo Con mis padres y abuelos Igualito a los sueños Que aún yo tengo de voz Pero sé que es muy tarde en mi pueblo Y que hoy mis recuerdos Hacen parte de un tiempo Que se ha muerto en mi adiós Que se ha muerto en mi pueblo Que lejos están aquellas tardes puebleras El anda en la estación, el silbato del tren Donde estarán mis juguetes de niño Callejera ilusión que yo nunca olvidé Que lejos están las noches de ensueño De cielitos colmados de estrellas muy claras Mi noviecita primera recordará el instante En que casi temblando me atreví a besarla Quisiera encontrarte en mi pueblo Con mis padres y abuelos Igualito a los sueños Que aún yo tengo de voz Pero sé que es muy tarde en mi pueblo Y que hoy mis recuerdos Hacen parte de un tiempo Que se ha muerto en mi adiós Hacen parte de un tiempo Que se ha muerto en mi adiós En que casi temblando me atreví a besarla En que casi temblando me atreví a besarla O escuro se entranha nas velhas paredes Da casa tapera onde habita o vazio É a alma da noite Descendo em suas redes O manto que em vez de aquecer Um manto que em vez de aquecer Traz o frio O escuro O escuro percorre o caminho O escuro percorre o caminho que traço Tal fosse um fantasma Que sempre me assombra Então se projeta seguindo os meus vasos O escuro Tomando-me as formas Tomando-me as formas Fazendo-se sombrar O escuro abre o poncho do sono e do medo O escuro Princípios que o homem recebe de herança O escuro detém incontáveis segredos Que se multiplicam em cada criança O escuro derrama seu sangue nas horas Habita o porão e se esconde no poço Engole a crença e a coxilhas afora Na noite que oculta qualquer alvoroço As vezes o escuro se hospeda nas almas Que puxam e perdem o brilho e a cor Em outras não chega nem mesmo se espalma Não fica onde encontra esperança e amor Que puxam e perdem o brilho e a cor O homem se perde do arreio e da esfora Quando ele se estende além da visão Porém se escurece do lado de fora A alma se acende dentre a escuridão O escuro abre o poncho do sono e do medo Princípios que o homem recebe de herança O escuro detém incontáveis segredos Que se multiplicam em cada criança O escuro derrama seu sangue nas horas Na vida o porão e se esconde no poço Engole a crença e a coxilhas afora Na noite que oculta qualquer alvoroço As vezes o escuro se hospeda nas almas Que puxam e perdem o brilho e a cor Em outras não chega nem mesmo se espalma Não fica onde encontra esperança e amor Não fica onde encontra esperança e amor Não fica onde encontra esperança e amor Obrigado! Vou cantar um romance de amor e de sangue Vou cantar um romance de amor e de sangue Que um dia Vem chorar o pão para a história de Pedro e Maria Morena Pedro Campeiro Maria Clara Morena Pedro Campeiro Pedro Campeiro apiou e pegou uma rosa pra ela Cruzou a porteira da estança e no peito uma ânsia E um sol na janela A semana foi duralida É domingo o dia Esquecer o cansaço e repousar nos braços dessa guria Maria Maria Clara Morena Maria Clara Morena Entoava cantiga entre pães e renda Com seu vestido de chique era a flor mais bonita daquela fazenda Em seus olhos traziam brilho o amor primeiro Campeiro Mas seu pai não queria o amor de Maria e Pedro Campeiro Tchau Muita 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 Antônio, pai da morena, não quis as virtudes de um pobre peão Ia prometer em casório a Francisco Livório, filho do patrão Mas a moça fazia planos com seu companheiro E o encontro marcado estava combinado à sombra do pinheiro Chico Libório sabendo dos planos de Pedro e da jovem Maria Com seu orgulho ferido estava enfurecido e então naquele dia O poente chegou mais cedo e o canto de um galo Prenunciou louvoroço quando aquele moço ensilhou Cavalo Chico Libório tomado de ódio e tristeza na estrada descia Pedro vinha do outro lado todo entusiasmado de amor e alegria E a morena alegre esperando o fio com desespero Que o tal Chico surgia naquela sombria tarde de janeiro Dizem que Clara implorou pela graça de Deus e da Virgem Maria Que Chico fosse clemente pois o inocente seu ventre trazia E a sombra do velho pinheiro presenciou a cena Quando o raio prateado pintou o colorado peito da morena Pedro apiou um alô largo no peito, um amargo e a alma ferida Ao se achegar num tremolo entre verde e carnal Viu Maria sem vida Pedro guarda um pranto velado que chega a dar pena Pra uma rosa plantada lembrar sua amada Maria Magnquista Patrucione Amada Maria Amada Maria Uma Amada Maria Amada Maria Ap Amada Maria Amém Aperto a cincha E alço a perna Na primavera Fim de setembro Nos campos lindos De boa aguada Uma invernada Juntar rodeio Vejo uma ponta Costeando a sanga E uma polianga Apuram sim Deu uma novilha Florão de pampa Que traz na estampa Um ventre vazio Pego-lhe o grito Numa canhada E dentro do mato Vai retumbando Salta uma ponta De respalhada Direito a guarda Vai retossando Mugindo o gado Busca a coxilha Vê um turma De um jeito guapo Ritual de campo Que se alvorota Cozinha a bota Sente o olfato A marcha segue O moçaleiro E pra um campeiro É lindo ver O sol saindo E o vento quente Que tá pra frente No amanhecer Somente a estância Que a cintorena Retrata a cena Rudimental Para rodeio Consciência E não Muda essência Do natural Cincha o avanço O tempo antigo Pelos rodeios Das entoradas A paracola E a pata É um lote Que segue O trote Pra outra Invernada Somente a estância Que a cintorena Retrata a cena Rudimental Para rodeio Consciência E não Muda essência Do natural Cincha o avanço O tempo antigo Pelos rodeios Das entoradas A paracola E a pata É um lote Que segue O trote Pra outra Invernada Que segue O trote Pra outra Invernada O trote O trote Da A paracola Que segue O trote Que segue Eu trago do capataz o sentir-te os campeões, do pão esses anelos de andar abriendo tranqüeras, para que cruzem os recuerdos nas noites galponeras, canções de patrias viejas que traz o vento pampero. Canções de patrias viejas que trae o vento pampero. Conservo coisas antiguas como extensões do alma, oncho, patria, nazarenas, recau, sombrero, vihuela. Tesoros que son sencillos, lucecitas que reflejan, uma vida que se aleja, mas não perde seu brilho. Uma vida que se aleja, mas não perde seu brilho. Aprendi com os maiores as ensinanzas do campo, Há tantos que têm tanto e quase todos eles faltam. A vida mais esquecida sempre tem seu sentido, e às vezes quem pouco tem por dentro é muito mais rico. E às vezes quem pouco tem por dentro é muito mais rico. Se perguntarem quem sou, digo que sou o que canto, e ao cantar vivo opinando para não perdermi jamais. Criou-se a sangue do tempo que corre livre minhas renas, pois não há um invento cadenas para que nasceu terra adentro. Criou-se a sangue do tempo que corre livre minhas renas, por isso llevo estas coplas memoria contra o olvido, para que a minha raça merinha. Para que a minha raça merinha, Eu sou o grito do Tero nas lânuras do Pampa Eu sou o gaúcho que canta em viejos patios de terra Criolla, sangue do tempo que corre livre em minas Pois não têm inventado cadenas para quem nasceu terra dentro Pois não têm inventado cadenas para quem nasceu terra dentro Nesta vida de campeiro Eu não refugo serviço Pois tenho por compromisso tirar cismas de pavera Quando eu ensino um ventena quebro o cacho do meu jeito E me dou por satisfeito levando o sonho em reponte Às vezes fico cismando Prozeando com meus peçuelos E um canto chucra é sinuelo Pra expressar meu universo Se os sonhos andam dispersos A alma para rodeio E vai juntando os anseios Numa tropilha de versos Numa tropilha de versos Eu ando a cortar caminhos E ninguém acha meu rastro Morando em cima dos bastos Tenho flete por parceiro O meu sebro no estradeiro Que já conhece meus vícios E as manhas do meu ofício de cantor e guitareiro Assim eu gasto meus dias Temblando a alma aragana Nesta querência pampiana Que me sobrou de regalo Nas patas do meu cavalo Vivo encurtando distância Domando as próprias ânsias Assofrenassos e piá-los Domando as próprias ânsias Assofrenassos e piá-los Às vezes fico cismando Proceando com meus peçuelos E um canto chucre sinuelo Pra expressar meu universo Se os sonhos andam dispersos A alma para rodeio E vai juntando os anseios Numa tropilha de versos E vai juntando os anseios Numa tropilha de versos E vai juntando os anseios E vai juntando os anseios E vai juntando os anseios Tudo que o tempo deságua Aprisionado em limites Contido longe se espelha Pois entre as duas coxilhas Surge uma varze aparelha Tudo que o céu guarda em si O açude mostra também Menos as suas vontades De querer ir mais além Quando um desaba no outro Contemporal e tormenta Acordam as sangas por diante Deixando a água barrenta O açude em águas calmas É tudo que o céu quiser Pois vive das suas chuvas Do mar nascente qualquer Nas margens de grama verde O gado pasta planura E mata a sede das tardes Bebendo o céu nas lonjuras O céu se pinta de estrelas Em águas anoitecidas Que a lua deixa de manso Um risco em luz refletida São nestas horas que a noite Fica ao olhar calmamente O bote de uma traíra Contra uma estrela cadente O vento que empurra as nuvens Faz maretas no açude E o céu não para espelhado Torcendo que o tempo mude Vão os dois para o mesmo lado Até chegar na vazante O açude para na taipa E as nuvens seguem por diante O açude é um céu dentro d'água E a mesma cena ao inverso Guardando dentro um mistério Que existe em seu universo Que as garças que voam longe Levam o céu pelas asas Depois devolve ao açude Depois devolve ao açude Pousando nas águas rasas O açude em águas calmas É tudo que o céu quiser Pois vive das suas chuvas Numa nascente qualquer Nas margens de grama verde O gado pasta a planura E mata a sede das tardes Bebendo o céu nas lonjuras O céu se pinta de estrelas Em águas anoitecidas Que a lua deixa de manso Um risco em luz refletida São nestas horas Que a noite Fica a olhar calmamente O bote de uma traíra Contra uma estrela cadente Passa tanto o céu na água E o açude segue o mesmo Fiquei no grampo do arame Sem bênçãos pra um recomeço Perdi a sombra do mouro Achei meu mundo no avesso Não quis chorar e fui pranto Quando entendi que era outro Igual no espírito livre Mas diferente no corpo Voltei só um fio da crina Antes fui parte do mouro E ainda guardo segredos De pelos cascos e couro Pedi pras horas dos ventos Que abandonhavam seu canto Pra repetirem minha prece Sobre a saudade do campo Ou me levar sem de volta Ou me levar sem de volta Banhado, aguada e coxilha Pela razão do silêncio Onde abriguei tantas noites E seus feitiços E seus feitiços de lua Quando fui trança nos dedos De alguma santa charrua Que talvez Que talvez cuide do mouro De mim pra os olhos de tantos Apenas um fio da crina Que ficou preso num grão Que achou na sombra do arame Seu próprio mundo ao avesso Pra o sereno feito lágrima Vem ver Vem ver Um novo começo Pede pras horas dos ventos Que abandonhavam seu canto Pra repetirem minha prece Sobre a saudade do campo Ou me levassem de volta Banhado a guarda e coxilha Pela razão do silêncio Que dormem junto a tropilha Pela razão do silêncio O mesmo pranto que guarda o encanto Quando escuto o teu silêncio Na ilusão do tempo Que repete ao vento um canto Com razões contidas, chegada e partida Pensão clara de semente Que acolhe em teu ventre Que banha em vertente a vida Alma peregrina em seu destino de cruzar Paciência que ensina cada dia um caminhar Andar Choro, pranto, terra E teu canto em serra Na flor vida que se abriu Lágrima que escorre Em silêncio dorme em rio Solitário Solitário o tempo Andarilho o vento Passe, clara, lua inteira Fruto que envelhece Que renasce e cresce Poeira Choro, pranto, terra Que teu canto em serra Na flor vida que se abriu Lágrima que escorre Em silêncio dorme em rio Solitário Solitário o tempo Andarilho o vento Passe, clara, lua inteira Fruto que envelhece Que renasce e cresce Poeira Sou filho em teu vento Me banha em vertente A flor vida que se abriu Fruto que envelhece Que renasce e cresce Poeira Há uma peregrina em seu Destino em usar Choro mesmo o canto Choro mesmo o canto Que vive em teu pranto Que renasce e cresce Poeira Choro, pranto, terra Que teu canto em serra Na flor vida que se abriu Lágrima que escorre E em silêncio E em silêncio Dorme em rio Solitário o tempo Andarilho o vento Passe, clara, lua inteira Fruto que envelhece Que renasce e cresce Que renasce e cresce Poeira Choro mesmo o canto Que vive em teu pranto Terra Terra